Por quase 40 anos, eu tive contato com a ciência dura na área da física, né? Isso que a Beatriz nos falou em outra área. Há 10 anos, em 2013, quando me afastei da universidade, eu já trabalhava em escultura no Ateliê Livre de Porto Alegre. E também estava inscrito e fazia oficinas de desenho de observação. Mas até desenhava razoavelmente bem, mas não estava muito contente com aquilo. Estava preocupado em encontrar um caminho no desenho contemporâneo. Um desenho altamente não convencional, é o que eu queria. E um dia, assistindo um recital de violão e cello lá no Solar dos Câmeras, eu tive uma ideia e anotei até no programa do recital. Por isso eu tenho esse registro, o registro mais antigo dessa ideia. Lá está escrito, fazer bolhas de sabão carregadas com pigmento e estourá-las sob o papel. Vocês têm aí, não é uma bolha, é um registro fotográfico de uma bolha. Eu disse o Magritte, não é? É isso aí. Notem a beleza disso. Na primeira parte das nossas palestras, nós nos emocionamos. Eu me emocionei bastante. Mas vocês vejam as pequenas loucuras que a gente pode ter. Quer dizer, como é que a gente pode se emocionar com isso aí? E ficar todo arrepiado quando vê isso. Eu saí correndo para pegar minha câmarazinha para fotografar. O sol entrou pela janela do meu ateliê. A bolha funcionou como um espelho côncavo, condensou a luz. Um fenômeno físico na minha frente e uma maravilha daquelas. É uma coisa incrível, não é? A bolha já desenhou algo ali no papel, vocês podem ver. E eu, nessa minha procura pelo desenho, a minha escultura, ela já se baseava em equilíbrio e leveza. Sempre procurei dar leveza nos meus trabalhos. E a minha busca era por leveza. E eu não estava pensando em retratar as bolhas do meu trabalho. As bolhas aparecem em gravuras e pinturas há séculos. Pintores famosos usam quando fazem as suas vanitas. Falando sobre a efemeridade da nossa vida. Eles usam as bolhas de sabão, que são as coisas mais... E eu, uma maravilha, eu consegui, então, utilizando as bolhas, carregar o pigmento até o papel e fazer elas trabalharem. As bolhas que figuravam nos quadros, agora começaram a trabalhar no desenho. Para mim, foi uma maravilha, um caminho, assim, diferente, não é? Para mim. Então, subitamente, essa bolha que já tinha desenhado algo no papel, ela estourou e fez um desenho mais delicado ainda ao redor. E deixou um anel de pequenas bolhinhas que continuaram desenhando. Então, gente, desculpa, mas eu fiquei emocionado. Não sei, é isso. Então, eu tinha conseguido um pincel mais leve que eu podia conseguir. Quer dizer, algo mais leve. Eu não usei caneta, não usei pincel real. Não usei lápis, não usei nada. E tinha um desenho no papel. Quer dizer, maravilha, não é? As bolhas foi o pincel mais leve que eu consegui. Então, um desenho desses, por exemplo, vocês estão vendo com esse tamanho todo, mas, na realidade, ele tem dois centímetros no papel. Aquelas linhas são muito delicadas, muito leves. Eu estava, de novo, trabalhando com a leveza, que é o que eu procuro sempre. Tenho seis ou sete linhas de trabalho. Trabalho em escultura e sempre a leveza está presente. Agora, esse processo, ele tem a minha intenção de fazer um certo desenho. Tem muita experimentação, porque eu tenho que trabalhar com soluções, variar soluções. Eu tive que pesquisar tintas, tive que pesquisar papéis diferentes e tal. Então, tem muita experimentação e muito acaso. Quer dizer, a bolha, a imagem que vocês viram aqui, é uma coisa estática. Mas, quando vocês olham a bolha de sabão, na superfície dela tem muito movimento. Tem correntezas, vórtices e coisas assim. E com o pigmento fica mais visível ainda. Quando a bolha toca o papel, ela imprime o desenho que está naquele instante ali embaixo. Mas, se eu esperar um pouquinho mais, o desenho já vai ser diferente. Então, tem uma outra coisa que é introduzida aí, que é a aleatoriedade, o acaso. Que é um processo muito desejado em arte contemporânea hoje em dia. Então, vamos adiante. Isso aqui, por exemplo, a Beatriz da Medicina, uma gravurista, minha amiga, quando viu isso aí. Rogério, tu fizesse o fundo do meu olho. Isso aí parece uma fotografia de um fundo de olho, né? Na medicina, quer dizer. Então, as coisas são... Aí, quando eu fiz uma exposição em 2008, eu tinha uns 300, 400 desenhos, onde eu usava bolhas praticamente do mesmo tamanho e ia fazendo desenhos sucessivamente. São desenhos 6 por 6 centímetros. Isso é uma pequena coleção de uma dúzia. Mostra para vocês como eu tento fazer o mesmo desenho, mas sai sempre diferente, né? A aleatoriedade está aí. Na exposição, as pessoas viram embriões, galáxias, N coisas. Foi uma maravilha a discussão com a turma, né? E vocês vejam, o espirro às vezes sai para a esquerda, sai para cima. As bolhas são minhas parceiras, desde então, para desenhar. Mas elas são muito temperamentais. Eu quero fazer uma coisa... E às vezes elas fazem uma coisa completamente diferente, né? É uma coisa... Aqui tem uma outra cartela. É um problema quando a gente faz uma exposição, como vai expor, né? Desenhos tão delicados, quer dizer, se você emoldurar, botar um vidro na frente, você mata o desenho. Quer dizer, tem que usar, tem que expor sem vidro. Tem que... E eu... Essas coleções, eu... Eu fui... Eu me lembrei de que podia usar, talvez, coisas que os filateristas usam, né? Então, comprei essas coisas e cabia direitinho doze desenhos nessa cartela, né? E... De novo, vocês veem, tentei fazer bolhas do mesmo tamanho. Claro que essas aí todas, elas foram classificadas pela minha mulher. Isso tem uma classificação científica. Ela também é da área de ciência e também da arte. E aí são todas do mesmo tipo, mas eu tento fazer igual, mas não consigo. Elas são temperamentais mesmo, não tem jeito. Em 2008, eu fiz uma... Eu tinha muitos desenhos feitos. E uma turma de artistas muito jovens, que tinham um ateliê experimental, que eu considerava um templo de desenho contemporâneo. Eu ia lá nas vermiçagens deles sempre e tal. E eles me convidaram. Foi uma honra para mim ser convidado por eles. Inclusive, depois eles me confidenciaram. E foi a primeira vez que foi uma decisão unânime dos... Todos os integrantes do ateliê, convidar uma pessoa. Puxa vida, para mim foi incrível. E... Eu fiz uma exposição. E um dos trabalhos dessa exposição... Tinha doze cartelas dessas. Ou seja, doze vezes doze, uma grosa de desenhos. Quem é que sabe o que é uma grosa? Antigamente, no meu tempo de guri, se comprava uma grosa de lápis, o cara do armazém. Então, expus uma grosa de desenhos. E esse, de novo, teve a música. Eu gosto muito de violão clássico. E eu tinha um pepino. Era o título dessa exposição. Que título ia botar, não é? E... Estava escutando violão clássico. Um CD de um grande violonista. E daí a pouco... Ele estava tocando variações sobre um tema de Mozart. Do S.O.R. E em cima da mesa estavam todos esses desenhos. Eu digo, poxa, está aí. Chamei de micro variações sobre um tema. E foi o título da exposição. Essa exposição surpreendeu a turma e tal. E no ano seguinte, na época do Assurianos, eu recebi uma indicação de artista revelação. Que é dado para jovens artistas. Eu digo, puxa, 60 e poucos anos, jovem artista, ótimo, né? Me senti renovado. A medicina ficou lá. Isso aí foi... E acabaram que recebi o Assurianos de artista revelação. Foi incrível. Agora eu vou falar de uma outra coisa que me deixou todo arrepiado e emocionado quando eu vi. Realmente. Aqui eu tenho três bolhas desenhando sobre o papel. Vocês veem o desenho sobre o papel? Agora olhem no espaço o que vocês veem. Dois arcos de tinta preta. São dois arcos de nanquim líquido no espaço. Vocês têm um desenho sobre o papel e um desenho no espaço, acima do papel, a nanquim. Eu nunca tinha visto isso. Eu continuo sem ver. Isso aí não é um desenho. Isso aí é um registro fotográfico de um desenho efêmero. Que sumiu quando as bolhas evaporaram. Eu fiz diversos desses que sumiram. Eu digo, puxa, mas é uma maravilha. Saí correndo para buscar a minha câmera. Eu tenho que pelo menos fotografá-lo. Aqui eu tenho sete bolhas desenhando. Fui colocando diligentemente uma depois da outra em contato. Vejam que elas são sociáveis. Elas não correm uma da outra. Elas se juntam. E formam esse desenho maravilhoso no papel e esse desenho no espaço. De novo efêmero. Sumiu quando as bolhas evaporaram. Diferente. Quatro bolhas desenhando. Agora, tem três em contato lá. E tem uma coluna vertical de nanquim. Na linha onde as três se encontram. Tem uma pequena bolha piramidal. Ali no meio. Tem um desenho no espaço acima do papel. Quando as bolhas se foram, ficou o desenho sobre o papel. Esse desenho tem dois, três centímetros de tamanho. Quer dizer, vão desenhar isso aí com esses tons de cinza e tal. Não dá. O artista tem que ficar preguiçoso e deixar as parceiras fazerem para ele. Então, são parceiras maravilhosas. Aqui, um desenho feito com cinco bolhas que explodiram acima do papel. Não tocaram o papel. Então, um grande cientista, Carol Mitchell, na Califórnia, ele, um cientista, observou isso. Num curto espaço de tempo, as bolhas de sabão passam por todas as etapas da nossa vida. Elas nascem, crescem, desenvolvem-se, envelhecem. E depois de um certo tempo, elas morrem, desaparecem. E nesse processo, eu usei a vida de muitas parceiras mais. Aqui tem um pouco de cor. Tem três explosões e quatro bolhas. Tem gente que viu supernovas, planetas e tal. A imaginação é livre, não é? Aqui, uma variedade de desenhos que é possível. As minhas parceiras são muito competentes. Realmente são muito competentes. A gente tem que reconhecer. Aqui vocês têm, eu fiz primeiro uma bolha alaranjada e depois depositei uma bolha preta em cima. E a interação da segunda com a primeira fez essa modificação, chegou até a separar tinta. O laranja separou um pouco o vermelho. Então, existem coisas que levam ao maravilhamento. Eu fico maravilhado, às vezes, com o resultado. E enquanto eu continuar me maravilhando com isso aí, eu vou continuar fazendo. Isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe, às vezes, me acordava de madrugada. Rogério, vem cá, correndo ver uma coisa. Então, saia correndo, ia lá no terraço e olhava. Eu tinha um cometa no céu. Quer dizer, eu aprendi a me maravilhar com as coisas da natureza e tudo. E é uma coisa que a gente tem que cultivar. Eu gostaria de... A arte contemporânea, as fronteiras da arte contemporânea são muito difusas. Vocês, se forem ver exposições, vocês vão se surpreender. Tem coisas que vocês dizem, bom, mas isso não é arte, ou isso é arte. É muito difícil dizer. Mas que bom que nós não sabemos o que é a arte, porque continuamos com a dúvida e continuamos trabalhando. Porque o dia que a gente souber o que é, não vamos trabalhar mais. Não precisa, não tem mais motivação. Mas tem um grande artista brasileiro, o Helio Tzika, que tem um pensamento que eu gosto muito. Eu vou encerrar com ele. A arte é um exercício experimental de liberdade. Ok. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos